Olá, boa tarde. Hoje eu estou trazendo para vocês a decapitação da BB03. Olha como ela é linda, só que está amarelando muitas folhas dela. Aí eu tirei, fica do tempo muito quente, né? Hoje está fresco. Aí decapitei, guardei aqui, ó, para deixar enraizar. Em breve eu trago para vocês as mudas dela, que vai botar tudinho aqui, tá? E a plantinha enraizada. É linda, né, gente? Mas, ó, está amarelando muito que eu tive que decapitar ela. Uma boa tarde para todos. Ficam com Deus.